Música Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Em Serafina Correia, projeto Elite a Pasto incentiva o produtor a atender as exigências da produção leiteira. Na Semana do Alimento Orgânico, agricultores do Vale do Rio Pardo se uniram para trocar experiências e certificar a produção. Ascar 66 anos, como a assistência técnica à extensão rural e social faz a diferença na vida das pessoas. E uma transmissão comemorativa marca o aniversário da extensão rural no Rio Grande do Sul. Ganhe dinheiro alimentando bem as vacas leiteiras. Dia de Campo Online apresenta resultados de experimento com forrageiras perenes. E em plena safra de citros, vamos aprender a fazer um pastel assado com creme de bergamota. Música A profissionalização exigida no setor de leite está deixando para trás os pequenos produtores. A fim de oferecer uma alternativa onde o produtor possa viabilizar a produção sem a necessidade de fazer grandes investimentos, a EMATER, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, implantou no município de Serafina Correia o projeto Elite a Pasto, que atende 12 famílias e tem gerado bons resultados. O clima gaúcho é favorável à produção de pasto o ano todo, alimento de baixo custo e alta qualidade nutricional. Explorando melhor os alimentos volumosos, como pastagens e silagens, e aproveitando o aumento no preço recebido pelo leite, as famílias integrantes do projeto têm conseguido aumentar a produtividade e a lucratividade. O que nós temos encontrado a campo é que nós temos um potencial gigantesco do uso de pastagens nas propriedades que não é explorado. Nós temos técnicas, temos conhecimento, temos alta produção de leite em outros sistemas ou utilizando outras fontes de alimentos, mas aqui na região o que nós enxergamos é que o pasto está sendo muito subutilizado. Então o que a gente está fazendo nesse projeto Elite a Pasto é trazer técnicas, trazer conhecimento científico e aplicar na prática. Através da assistência técnica, o projeto incentiva manejos viáveis para as pequenas propriedades rurais, que incluem desde o manejo do solo, o planejamento forrageiro até o bem-estar animal. A altura da forragem e a ampliação dos horários de pastejo também são importantes para que a oferta de alimentos se converta em mais leite. Nós também trabalhamos a questão do manejo da alimentação, em que tem a interação do pasto, como uma fonte de alimento, com os outros alimentos que são fornecidos do coxo. E aí entram questões de balanceamento da dieta, do balanceamento do concentrado, do balanceamento da energia e proteína e outros nutrientes. Além de baratear a fonte volumosa, utilizando mais pasta, nós barateamos o concentrado, utilizando mais milho e menos soja. Com isso, nós buscamos sempre um menor custo de produção por litro de leite, mas uma alta produtividade. A Granja Perim mantém um plantel de 35 vacas em 8 hectares de área produtiva. Gilson faz o manejo da atividade, seguindo as orientações da Emater. Agora, com o projeto da Emater, conseguimos melhorar o manejo de horários de pastejo, de altura de pastejo, entrada e saída de piquetes. A partir disso, conseguimos uma maior produção por hectare. Aí conseguimos pôr uma lotação maior de animais na mesma área de pastagem. E com o consumo menor de silagem, que nesse verão ficou em torno de 7 quilos por animal, dia, e uma ração de apenas 16% de proteína. Então, com isso, tu baixando a proteína, diminui o custo da ração também. E aproveitando melhor o pasto, sem baixar a média de produção. O produtor afirma que a propriedade da família sempre foi voltada à produção de pasto, por ser pequena e por causa dos custos. Todas as nossas vacas são oriundas da raça Jersey, onde buscamos um animal leve e produtivo, chegando ao pico de produção de 40 litros de leite dia, numa média de 7 mil quilos por lactação. Essa média de 7 mil quilos de leite por lactação foi no ano de 2020. Agora, ano de 2021, esperamos superar essa marca. O produtor também faz uso de um aplicativo de gerenciamento mensal, o GT Leite, onde informa dados que geram indicadores ou técnicos produtivos e econômicos para medir a eficiência da propriedade. Uma comparação dos dados médios dos produtores de 2019 e 2020 mostrou que a margem bruta por litro de leite aumentou 63% no ano passado, mesmo com a alta do custo dos insumos. Por hectare, essa margem média ficou em torno de R$ 1.400 por mês em 2020, 60% a mais do que o obtido em 2019. Com o aplicativo também nós podemos ver se nós seguimos no caminho certo ou se tem alguma coisa que podemos evoluir, tanto no consumo de volumoso ou na ração, para buscar uma produção melhor, uma produtividade melhor. A Semana dos Alimentos Orgânicos aconteceu de 25 a 31 de maio. A data foi criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para divulgar os produtos orgânicos e seus benefícios. Mas você sabe o que é um alimento orgânico e como é feita a certificação? No Vale do Rio Pardo, agricultores se uniram para trocar experiências e certificar a produção. Confira. A produção de alimentos de forma orgânica tem ganhado espaço nas propriedades rurais. Além de um conjunto de técnicas, essa forma de cultivo envolve questões sociais e ambientais. A produção orgânica, de fato, vai muito além. É uma questão de não utilizar insumos químicos, que deixam resíduos, sim, mas leva em consideração a interação da propriedade, dos produtores envolvidos nela, das plantas com o meio ambiente, com a comunidade, com a sociedade e que traga uma vida digna para a família. A família dos agricultores Rosana, Antônio e Gustavo, do município de Mato Leitão, no Vale do Rio Pardo, viu na produção orgânica a fonte de renda da família e a sucessão da propriedade rural. A questão da produção orgânica nem é questão de investimento, porque já fazia parte da cultura da gente, fazia parte da cultura da família da gente. Nossa família sempre produziu orgânico, só que era de uma forma natural, não tinha todo esse glamour, como se fala hoje sobre orgânico. Então, era natural tu não usar um veneno, tu não usar um adubo químico, não usar um NPK. E o que aconteceu é que depois a gente vai aprimorando outras técnicas que a gente vai descobrindo. A questão da gente reestruturar o solo, porque a coisa mais básica dentro do orgânico é tu conseguir construir um solo saudável, um solo saudável, um solo rico. Começa tudo por ali, porque não é questão de simplesmente tu trocar insumos, né? Tu trocar o insumo do químico, trocar por esterco, trocar esse insumo. É uma questão que tu tem que começar sempre na construção do solo. Tu volta para a tua origem mesmo, tu sente que tu consegue dar o teu melhor. Tu está mais em contato com a natureza, com o chão e tu faz aquilo que tu gosta. Tu sempre gostou de fazer ou sempre buscou. Tu tem uma qualidade de vida melhor, tu tem um sonho que tu consegue correr atrás. É isso que me motivou a correr, a voltar para o campo. Para comercializar os alimentos como produto orgânico, as famílias produtoras precisam certificar a produção. Desde 2011, todos os produtos orgânicos passaram a ser garantidos pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. E existem diferentes formas para a certificação dessa produção, como as Organizações de Controle Social, as OCSs, o Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica, ou PAC, e a Certificação de Terceira Parte, ou Auditagem. Para se ter propriedade, para comercializar um produto e dizer que ele é orgânico, ele precisa de certificação. A EMATER, então, além da parte produtiva, trabalha também com os agricultores formas de certificação. Seja via OCS, onde nós temos aqui na região a OCS Terra Forte, que envolve os municípios de Mato Leitão, Venancio Aires, Passo do Sobrado, Vale Verde e Santa Cruz, onde essas famílias comercializam os seus produtos nos mercados institucionais e na venda direta, seja feira ou seja venda direta ao consumidor na forma de cestas. A EMATER, aqui da região, também está organizando um grupo de produtores para certificação via OPAQ. Essa certificação permite, ela abre mercados, porque ela permite a utilização de selos de produto orgânico, o selo próprio emitido pelo MAPA e ela permite a comercialização, essa forma de certificação via OPAQ, ela permite comercializar para qualquer tipo de mercado, tanto venda direta, como para terceiros, como supermercados, restaurantes, processadores. Então, isso amplia o mercado da produção, da produção, da venda de produtos orgânicos. Além disso, o trabalho em grupo permite a troca de experiências, a troca de sementes, de mudas, de técnicas e facilita também a comercialização por parte dos agricultores. Como forma de valorizar, incentivar e divulgar a produção de alimentos orgânicos e seus benefícios nutricionais, ambientais e sociais, foi instituída pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no período de 25 a 31 de maio, a Semana do Alimento Orgânico. No Rio Grande do Sul, conforme dados da Emater Ascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, existem cerca de 360 unidades de produção certificadas por OCSs, 2.278 unidades de produção certificadas via OPAQs e 877 unidades de produção certificadas por Auditagem. É um processo longo, os dois processos, tanto a certificação pública quanto a certificação particular, são processos longos, que a gente tem que se adaptar a algumas coisas do manejo, mas ele é muito importante para o trabalho da gente ter credibilidade, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem, ah, o meu produto não tem veneno, mas eles não têm consciência do que realmente é um produto orgânico, né? Porque tem toda essa parte do solo, tem a parte nutricional da planta e a certificação traz credibilidade para a gente. E a certificação pública que nós fizemos da OCS, ela traz uma possibilidade maior da gente poder trabalhar junto com outros produtores da comunidade. Até com troca de informações, em troca de técnicas, a gente troca mudas, a gente troca sementes, e eu acho que isso é muito importante para o crescimento da agricultura orgânica, sabe? É um motivo bom que a gente está produzindo saúde, não é? Qualquer coisa, né? Depois do intervalo, Ascar, 66 anos. Uma live comemorativa marca o aniversário da extensão rural gaúcha. A gente já volta. Legenda Adriana Zanotto